Agora uma história curiosa que serve de exemplo de honestidade. O mototaxista Lucimar Vieira da Silva, de 53 anos, trabalhava normalmente pelas ruas de Tumbiara, quando se deparou com um pacote com 17 mil reais. Depois de perceber a alta quantia, Lucimar pegou as informações que estavam no envelope e entrou em contato com o dono do dinheiro, que é proprietário de um posto de combustíveis na cidade. O mototaxista falou sobre o fato. Segunda-feira eu estava passando por essa avenida, Avenida da Saudade, centro de Tumbiara, Goiás, quando nesse local, exatamente nesse local, eu me deparei com uma bolsa. Eu voltei, peguei a bolsa e levei para casa. Olhei e estava cheia de documentos. Levei essa bolsa para casa. Como estava muito corrido o dia, eu guardei ela, nem me preocupei com esses documentos. À noite eu fui olhar os documentos que eram e me deparei com uma surpresa. A bolsa estava cheia de envelopes e quantia de dinheiro. E tinha o nome de uma empresa. O que aconteceu? Eu pensei, no outro dia de manhã, passei na empresa, perguntei a funcionária se alguém tinha perdido alguma coisa. Ela me relatou que o patrão dela tinha perdido esse malote. Aí peguei e deixei o número do meu telefone com ela, pedi para o patrão dela me ligar, que o malote estava comigo, para eu passar o endereço para ele lá em casa pegar o malote dele, para a gente conferir se os valores estavam todos no local. Aí, dentro do prazo combinado, ele me ligou, foi lá em casa, entreguei o malote dele, o dinheiro voltou a quem, de fato, era dono, para a tranquilidade de consciência. Ficou tranquilo, tudo bem. Ele me chamou mais tarde, me gratificou. Consciência tranquila, super tranquila. Consciência tranquila e que sirva de exemplo para todos nós. R$ 17 mil, Lucimar trabalhando como mototaxista. Gente, quantos meses esse homem teria que trabalhar para ganhar esse dinheiro? Preferiu devolver ao dono, ficar com a consciência tranquila e, como recompensa, o mototaxista Lucimar Vieira da Silva recebeu um aparelho de ar-condicionado no valor de aproximadamente R$ 1.200, mas está de consciência tranquila e que sirva de exemplo.